Pessoal, trazendo pra vocês aqui essa passadeira, eu coloquei aqui na mesa pra ficar melhor pra filmar, mas ela foi feita pro chão, né? Eu vou fazer um jogo de cozinha, tem a passadeira e tem os dois tapetes, eu ainda vou fazer, mas o modelo é o mesmo. Usei fio 6, na cor azul e cru, a agulha é a 3,5, né? Usei a agulha 3,5, ela tá medindo 1,46m por 45 de largura, eu repeti essa flor 5 vezes, pra fazer o tapete eu vou fazer apenas com duas flores, já dá um tamanho bom com o tapetinho, né? Mas aí vai ser de vocês, o tamanho que vocês fizerem, as vezes que vocês vão repetir essa flor, tá bom? Então, tá aqui, trouxe o passo a passo, tá bem explicadinho, espero que vocês gostem. E tá aí, não tô com o gráfico, eu fui explicando, porque ela é fácil de fazer, então, eu fui explicando carreira por carreira, até completar uma flor, depois é só repetir. O biquinho também tá bem explicado, então, vamos lá fazer junto. Pessoal, pra iniciar nosso tapete, eu tô usando o azul, fio 6, esse é o barbante fio 6, na cor azul, e tô usando a agulha número 3,5. Então, eu vou iniciar dando a minha laçada, e vou fazer 58 correntinhas. que é a largura do nosso tapete, 58 correntinhas. Fiz as 58 correntinhas, agora eu vou fazer mais 5, e vou contar 7 correntinhas voltando, e vou fazer um ponto alto, que vai ser o meu primeiro quadrinho vazio. 58 correntinhas de início, mais 5, volto contando, na sétima correntinha eu faço um ponto alto, depois das 5, né, que eu contei aqui. e vou seguir fazendo 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base, e faço um ponto alto. Tem que dar um total de 19 quadrinhos vazios. Pulo 2 correntinhas, na terceira eu faço um ponto alto. Vou completar meus 19 quadrinhos vazios. completei 19 pontos vazios, assim, ó, quadrinho, deu 19 quadrinhos, contando desde aqui até o final. Eu vou voltar agora pra segunda carreira, com 3 correntinhas, vou virar o trabalho, e vou preencher esse primeiro quadrinho. Então, eu vou colocar 2 pontos altos aqui dentro, e um aqui em cima. É um quadrinho cheio, fica assim. Agora, eu vou fazer 5 quadrinhos vazios. Então, eu vou seguindo com 2 correntinhas, e ponto alto em cima de ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, até completar 5 quadrinhos vazios. 5 quadrinhos vazios, os dois seguintes são cheios. Então, eu ponho 2 pontos altos aqui dentro, e um em cima. 1 quadrinho vazio, sempre que eu fizer um quadrinho vazio, é 2 correntinhas, 1 ponto alto. O meu quadrinho seguinte é cheio, então, eu ponho 2 aqui dentro. Fica com 2 pontos aqui dentro, assim, um cheio. E vou repetir agora, tudo que eu fiz desse lado, esse é meu ponto central, eu vou repetir do lado de cá. Então, vem um vazio. E é esse, e 2 cheio, então, eu vou preencher os dois seguintes. 2 quadrinhos cheios, dá um total de 7 pontos altos. Então, sempre 2 dentro, e um em cima de cada ponto alto. Assim. Depois dos dois cheios, 5 vazios, e finaliza com o cheio. Vou fazer os 5 pontos, os quadrinhos vazios, e finalizo com o quadrinho cheio, que é os 4 pontos. Essa é a carreira número 2, ó. Pra finalizar aqui com o quadrinho cheio, eu faço 2 aqui dentro. E eu não posso esquecer de fazer o último, ó, pra completar o quadrinho cheio. Então, eu venho aqui, e faço um ponto alto, na última correntinha. Vou puxar meu fio aqui, ó. Então, fica assim. Vou virar o trabalho com 5 correntinhas, porque eu vou iniciar agora um quadrinho vazio. Então, eu fiz 5 correntinhas, e eu venho aqui, ó. Eu pulo esses dois seguintes aqui, e venho nesse último aqui, e faço o meu ponto alto. Então, eu iniciei agora com um quadrinho vazio. Vou fazer agora, completar 5 quadrinhos vazios. Então, eu vou fazer mais 4 seguintes. Terceira carreira. Iniciei, então, com 5 quadrinhos vazios. Ó, já tem 3. 4. 5. Nossa terceira carreira inicia com 5 vazios. Agora, eu vou preencher um antes, e um depois desses dois que eu fiz aqui na carreira anterior. Então, eu vou começar preenchendo aqui. Preenchi um antes. Vou trabalhando em cima do ponto, ponto em cima de ponto, até o outro lado, onde eu vou preencher um depois. São 4 quadrinhos cheios, que dá um total de 13 pontos altos. Vou puxar aqui. Então, eu vou preencher esse aqui também. Preenchi um quadrinho antes, passei ponto em cima de ponto, e preenchi um depois, que dá um total de 4 quadrinhos. 4 quadrinhos, se eu contar 1, 2, 3, 4, e dá um total de 13 pontos, 13 não, gente. 4, é, 13 pontos altos. São 4 quadrinhos cheios, que dá um total de 13 pontos altos. Depois desses 13 pontos altos, eu vou fazer um quadrinho vazio, em cima daquele nosso quadrinho aqui, ó, o central. Ó, então, aqui é o meio do meu trabalho. Tudo que eu fizer até aqui, eu tenho que repetir agora do outro lado. Então, eu vou preencher um antes, ponto em cima de ponto, e um depois. Vou preencher esse, seguir fazendo ponto em cima de ponto, e preencher esse aqui. Vai dar um total daqui, ó, contando já com esse, até aqui, 13 pontos altos. Então, é só seguir preenchendo. Coloquei dois, agora eu sigo contando ponto em cima de ponto, ó. Um quadrinho cheio é 4 pontos altos. E vou fazendo ponto em cima de ponto, até preencher um quadrinho depois. Já tô preenchendo. Tenho sempre que preencher dois dentro e um aqui em cima, ó. Então, o que eu fiz aqui, eu repeti do outro lado. Esse aqui é o nosso centro. O que eu venho repetir depois desse aqui, é os cinco quadrinhos vazios. Ó, cinco quadrinhos até o final. Então, eu vou fazer até aqui. Cheguei ao final da carreira, olha como que ficou. Cinco vazios aqui, cinco vazios aqui no meu início. Vou preencher agora esse aqui. Então, vou virar com três correntinhas e vou preencher. Então, minhas três correntinhas correspondem ao meu primeiro ponto. Eu vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro. E um aqui em cima. Aqui na lateral, sempre vai repetir assim, ó. Um vazio, um cheio, um vazio, um cheio. Sempre esse início aqui e esse aqui também. Sempre vai ser quadrinho cheio e um vazio a cada carreira. Preenchi o meu primeiro quadrinho. Essa é a carreira de número quatro. Eu agora vou apenas repetir tudo que eu fiz na carreira anterior. Então, eu vou seguir fazendo os quadrinhos vazios. Quadrinho vazio em cima de quadrinho vazio. Então, vai dar um total de quatro quadrinhos vazios. Que eu só vou repetir a carreira anterior. Só mudou o meu final, porque vai ser sempre um assim, um vazio, um cheio. Mas aqui eu só repetir ponto em cima de ponto. Aqui também vai ser ponto alto em cima de ponto alto. A gente simplesmente vai repetir. A mesma quantidade de ponto alto, aqui o quadrinho vazio e a mesma quantidade de ponto alto aqui também. E do outro lado, quatro vazios e um cheio, né? Pra fazer igual o nosso início aqui, que é um cheio e um vazio. A gente só vai repetir a carreira. Cheguei ao final da carreira. Olha só como que tá aqui. E aí, como eu falei pra você, a gente só repetiu, ó. Quadrinho vazio em cima de quadrinho vazio. Só preencheu o primeiro e o último aqui. E aí, o restante repetiu ponto em cima de ponto, quadrinho em cima de quadrinho. Finalizei a carreira número quatro. Vou iniciar a carreira de número cinco. Esse foi cheio, o próximo vai ser vazio. Então, é cinco correntinhas pra virar. Fiz as cinco correntinhas, vou virar, fazer um ponto alto no último aqui do quadrinho. E agora, eu preciso de mais dois quadrinhos vazios. Então, a carreira de número cinco ficou assim de início. Com três quadrinhos vazios. Eu agora vou preencher esses dois... Aqui, carreira de número cinco. Iniciou com três vazios, dois cheios. Então, eu vou preencher o primeiro. E agora, o segundo. Dá um total de sete pontos altos. Agora, eu vou fazer um quadrinho vazio. Então, eu faço duas correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro eu faço um ponto alto. E vou seguir trabalhando ponto em cima de ponto até aqui, ó. Vai dar um total de um, dois, três quadrinhos cheios. Dá um total de dez pontos. Então, já começa contando com esse. E vou completar os dez pontos. Fazendo os dez pontos, eu vou chegar naquele quadrinho central. Então, aqui é o nosso meio da flor. Cheguei até aqui. Bem no meio. Eu vou fazer novamente o quadrinho vazio. E depois do quadrinho, tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir. Cheguei no centro. Agora, eu vou contar novamente a partir desse aqui. Dez pontos. Um quadrinho vazio. Que aí, vai ficar aqui. E dois cheio. E finaliza com três vazios. Tudo que eu fiz até aqui, sem contar o quadrinho vazio aqui, ó. Esse ponto aqui já é esse. Então, eu vou repetir até o final. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer agora aqui. Os dez pontos. Ó, os dez pontos. Agora, o quadrinho vazio, faço as duas correntinhas e venho aqui, ó, só pular os dois certinho aqui, que é esse aqui, e agora eu vou preencher esses dois e finalizar com três vazios. Dois quadrinhos cheios, dá um total de sete pontos altos, sempre com dois dentro e contando esses que a gente faz em cima do ponto alto. Agora, os três vazios. Dois quadrinhos. E finalizou a quinta carreira. Olha só, tudo que eu fiz aqui, do outro lado tá igual, né? Que é o nosso centro. Vou voltar agora com três correntinhas, porque o próximo quadrinho é cheio. Então, três correntinhas, virou, e vamos preencher esse primeiro quadrinho aqui. Essa é a sexta carreira, quadrinho cheio. Eu agora vou fazer um quadrinho vazio, então, faço duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto, e vou preencher esse próximo. Preenchi um antes, e agora eu vou passar trabalhando ponto em cima de ponto e preencher esse aqui, o próximo. Então, vai dar um, dois, três, quatro quadrinhos cheios, que corresponde a treze pontos altos, contando desde aqui, ó. Então, já tem quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu tenho que preencher um depois, aí, onze, doze, treze. Então, a nossa sexta carreira iniciou assim. Um cheio, um vazio, um cheio antes e um depois, passando até aqui com treze pontos altos. Depois dos treze pontos, vem um quadrinho vazio. Então, faço duas correntinhas, pulo dois de base, e fiz um vazio. Depois desse vazio, eu vou preencher os dois seguintes. Vai dar os sete pontos altos, contando já com esse, vai chegar até aqui. Sete pontos altos. Então, ó, já tem dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Chegamos novamente, bem no centro, aqui, bem no meio da nossa pétala aqui, nossa flor, onde eu vou fazer novamente o quadrinho vazio. Então, duas correntinhas, um ponto alto, e já começo a repetir tudo que eu fiz aqui desse lado. Já contando com esse, sete pontos altos, um quadrinho vazio. Esse vai ser cheio, vem passando, trabalhando, até preencher o próximo, que é pra fazer igual esse aqui. Então, eu vou começar a trabalhar com vocês só até o meio da pétala, aqui no meio da flor. E você já sabe que fez o centro aqui, só repete a mesma quantidade. Tudo que fez aqui, vai repetir do outro lado, pra gente adiantar mais o vídeo, não ficar tão longo. Então, ó, vou fazer os sete, o vazio, e os treze pontos. Aqui é preenchendo um antes, e um depois, passando um ponto em cima de ponto, um vazio, e um finaliza com o cheio. Vamos iniciar a carreira de número sete, agora vai ser um quadrinho vazio, seguindo aquela sequência do nosso início. Então, eu já fiz cinco correntinhas, vem aqui, e vou fazer meu quadrinho vazio. Assim. Agora, eu vou fazer mais um quadrinho vazio. Então, nossa carreira de número sete, inicia com dois vazios. E vou repetir aqui, ó, ponto em cima de ponto, e vou preencher um a mais. Então, eu vou vir trabalhando ponto em cima de ponto, e vou preencher esse aqui. Então, eu já vou contando, ó, dois pontos. Três, quatro, dois, seis, sete, oito, nove, é só ir trabalhando ponto em cima de ponto. Eu tô contando pra que vocês tenham ideia do outro lado, ó. Dez, né, três, seis, nove, dez, onze, doze, treze, e vou ter que preencher um a mais. Então, quatorze, quinze, dezesseis pontos altos. Então, nossa carreira de número sete, inicia com dois vazios, dois quadrinhos vazios, dezessete pontos altos. E agora, vem um quadrinho vazio. Sempre pulando dois de base, no terceiro a gente faz o ponto. Pronto, e um quadrinho cheio, que é quatro pontos altos. Chegamos novamente no nosso quadrinho central. Então, iniciou a carreira de número sete, dois quadrinhos vazios, dezesseis pontos altos, né? Eu preenchi um a mais, um vazio, quatro pontos altos. Sigo agora com um quadrinho vazio, duas correntinhas, e já passei, então, do nosso centro. Então, a partir daqui, é só repetir tudo que eu fiz aqui pra cá. Já começa contando com um ponto, tem que completar esses quatro, um vazio, dezesseis pontos altos, finaliza com dois vazios. Carreira de número nove, inicio com três correntinhas, porque vai ser um quadrinho cheio, já vou preenchendo. Nove, iniciou com a carreira de quadrinho cheio. Agora, eu vou fazer dois quadrinhos vazios. Então, eu vou fazer esse primeiro. Duas correntinhas, vou pular dois de base no próximo. Iniciou assim, número nove. Um quadrinho cheio, dois vazios. E agora, eu vou preencher, vou seguir fazendo ponto em cima de ponto, até preencher esse aqui. Ponto em cima de ponto, até preencher esse aqui. Então, eu tenho que vir trabalhando ponto alto até aqui. Vai dar um total de dezesseis pontos altos. E agora, eu vou fazer um quadrinho que vai ser um quadrinho que vai ser um quadrinho que vai ser um quadrinho. Vou preencher o próximo, tem que completar os dezesseis pontos, assim. Depois de dezesseis pontos, eu vou fazer um quadrinho vazio. Então, eu faço duas correntinhas. Voltando aqui, ó. Então, nossa carreira iniciou com um cheio, dois vazios, dezesseis pontos altos. E passou um quadrinho, encheu um a mais, um vazio. Agora, eu cheguei aqui no nosso central, onde eu vou preenchê-lo agora. Então, o nosso quadrinho central vai ser preenchido. Esse é o centro da nossa flor, onde a gente tá iniciando o centro da flor. Então, preenchi. Depois desse aqui, eu vou repetir, ó. Cheguei no nosso meio da flor. Agora, eu vou repetir, um vazio, dezesseis pontos altos e finalizo com dois vazios e um cheio. Esse é o ponto central. Fiz ele cheio. Agora, é só repetir. Então, vem o vazio e os pontos, novamente, os dezesseis pontos altos. É só ir preenchendo até completar. Vocês vão perceber que eu tô só repetindo. Esse é o centro, eu agora tô repetindo isso aqui até o final. Dando sequência aqui, vamos fazer a nossa carreira de número nove. Então, já fiz minhas cinco correntinhas, porque agora vai ser um quadrinho vazio. Seguindo aquela sequência, né? De um cheio e um vazio. E agora, eu vou seguir fazendo o quadrinho vazio até aqui, ó. Tudo vazio. Então, esse primeiro, que é da nossa sequência do início. E eu vou seguir fazendo o quadrinho vazio. Então, sempre duas correntinhas, pulando dois de base no terceiro, um ponto alto. Pulando dois de base no terceiro, um alto. Ó, tô passando por cima daqueles dezesseis pontos altos, só fazendo o quadrinho. Essa nossa carreira, só de quadrinho até aqui, né? Até o último dezesseis pontos aqui, vai dar esse total de quadrinhos. Eu vou contar aqui pra vocês, ó. Contando aqui, ó. Com o nosso aqui do início. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadrinhos vazios. Contando desde o início. Oito. Eu agora vou preencher esse próximo quadrinho. Oito quadrinhos vazios, um cheio. Depois desse cheio, aquele nosso central vai voltar a ser vazio. Então, eu faço duas correntinhas e faço ele vazio novamente. Eu tô trabalhando agora com vocês o miolinho da nossa flor. Do nosso trevo aqui, da nossa flor. Então, ó. Oito quadrinhos vazios, um cheio, um vazio. Agora, eu vou repetir tudo, ó. Um cheio e oito vazios. Então, é só preencher esse aqui. E ir até o final agora fazendo os quadrinhos vazios pra ficar igual o outro lado. Ó, só continuar até o final com o quadrinho vazio. Iniciando a carreira de número dez, a carreira de número nove como ficou. Já fiz minhas três correntinhas, porque o meu quadrinho agora vai ser cheio. E eu vou mostrar pra vocês agora uma coisa. Gente, a gente chegou no meio, bem no centro, aqui, ó. Da nossa flor. Então, tudo que eu fiz aqui, agora eu vou repetir aqui em cima. Que vai ser a outra parte da flor, a outra metade, né? Então, é como se eu tivesse espelhando. Eu vou trabalhar agora essas partes aqui. Até completar a flor aqui, entendeu? Então, eu vou fazer uma completa com vocês. Mas, vocês vão perceber que a gente só vai tá espelhando tudo que fez aqui. A gente vai fazer na parte de cima. Ó, tem meia flor, certinho. Então, já fiz meu quadrinho cheio. Eu vou fazer dois vazios. Depois do quadrinho cheio, carreira número dez. O primeiro cheio e dois vazios. Depois dos dois vazios, eu tenho que fazer esses dezesseis pontos aqui. Então, é só acompanhar, ó. Ele vai preencher esses cinco quadrinhos aqui. Que vai dar um total de dezesseis pontos altos. Já contando com esse. É uma flor bem rápida de fazer. Dê uma passadeira gostosa. Porque você, mesmo que você não tenha... É, a pessoa que tá iniciando. É só ir repetindo. Você faz metade da flor e o restante é só você ir olhando as carreiras anterior e vai repetindo. Então, gostoso de fazer, rápido. Olha só, preenchi os cinco quadrinhos seguintes. Que deu um total de dezesseis pontos altos. Tá vendo? É como se eu repetisse essa carreira aqui, ó. Agora eu vou fazer ela na parte de cima. Um quadrinho vazio. Um quadrinho vazio. Depois de dezesseis pontos, eu faço um vazio. E o meu central cheio. Chegou bem no centro da nossa flor. Tudo que eu fiz aqui, eu vou repetir aqui. Um vazio, dezesseis pontos, né? Que dá os cinco quadrinhos cheio. Dois vazio e finalizo com cheio. Então, o nosso central. Agora é só repetir a carreira. Tudo que eu fiz do outro lado, eu vou fazendo aqui até o final. Carreira de número onze, vai ser um quadrinho vazio. Então, já iniciei as minhas cinco correntinhas e meu quadrinho vazio. Depois de um vazio, vem um quadrinho mais um quadrinho vazio. Então, a carreira número onze inicia com dois. Contando, é que eu não, eu queria não contar contando com essa lateral, né? Que aqui você vai ser sempre um vazio e um cheio. Então, carreira número onze inicia com dois vazios. Contando com o da lateral. E eu vou preenchendo com ponto alto agora. Fazendo mais dezesseis pontos altos. Então, eu vou encher um antes. Um quadrinho antes. Já conto os quatro pontos. E sigo fazendo até completar dezesseis pontos altos. Que vai dar um quadrinho a menos em cima desses dezesseis. Vai fazendo ponto em cima de ponto. Completou os dezesseis pontos altos. Ficou assim. Agora, eu vou fazer um quadrinho vazio. E o próximo cheio. Um quadrinho cheio, são quatro pontos. Que conta com as laterais, né? Que a gente faz ponto em cima de ponto. Então, carreira de número onze iniciou assim. Dois vazios. Encheu um antes. E foi contando dezesseis pontos altos. Fez um quadrinho vazio. Bem aqui. Depois do dezesseis, um vazio e um cheio. Cheguei novamente no meu ponto central. Onde eu vou fazer esse aqui vazio. Depois desse quadrinho vazio, que é o meu central. Agora, eu vou repetir tudo que eu fiz pra cá. Então, eu vou preencher o próximo. Depois desse quadrinho cheio, vem um vazio. Sempre pulando dois de base. E sigo fazendo os dezesseis pontos. Que são esses aqui. E finalizo com dois vazios. Ó, nosso centro. E aqui tá só se repetindo o que eu fiz pra cá. Finalizei. Vou iniciar a carreira de número doze. Que vai ser um quadrinho cheio. Então, já fiz minhas três correntinhas. E vou preencher o próximo quadrinho. Depois do quadrinho cheio, vem agora um quadrinho vazio. E vou seguir trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Até deixar um antes aqui, ó. Vai dar um, um, dois, três, quatro quadrinhos cheios. Dá um total de treze pontos altos. Contando desde aqui. Então, já é dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze pontos altos. Então, iniciou a carreira assim, ó. Um cheio, um vazio. Treze pontos altos. Agora, vem um quadrinho vazio. Depois do quadrinho vazio, vem um cheio e ponto em cima de ponto. Vai dar um total de sete pontos altos. Já conto com um. Dois. 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 Afinal. Dois. 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 correntinhas e um ponto alto. Então, cheguei novamente no meio da flor, onde eu vou só repetir. Então, já contando com esse, sete pontos altos até aqui, um vazio, novamente ponto em cima de ponto, igual aqui, faço os treze pontos, um vazio e finalizo com o cheio. Então, ó, esse é o meu centro, eu só vou repetir, ó, começar contando os sete, um vazio, treze, um vazio, finalizo com o cheio. Então, agora é só finalizar a carreira. Esse aqui, é esse. Agora, vem um vazio, esses pontos, um vazio, finaliza com o cheio. Vamos iniciar a carreira de número treze. Já fiz minhas cinco correntinhas, porque vai iniciar agora com o quadrinho vazio. Depois do quadrinho vazio da lateral, eu vou fazer mais dois vazios. Então, nossa carreira de número treze, inicia com três quadrinhos vazios. Três quadrinhos vazios. E eu vou fazer agora, ponto alto em cima de ponto alto. Que vai dar um total de sete pontos altos. Depois do início dos três vazios, eu vou fazer sete pontos altos. Já fiz cinco, seis, sete. Depois dos sete pontos altos, eu vou fazer um quadrinho vazio. E sigo agora, preenchendo esse aqui até aqui. Vai dar um total de dez pontos altos. Contando já daqui, depois do quadrinho vazio, dez pontos altos. Então, eu preencho o quadrinho seguinte. E sigo contando, ó. Quatro, quatro pontos altos. Cinco. Ó, cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Completei os dez pontos, agora vem o quadrinho central, que ele vai ser vazio. Então, já fiz minhas duas correntinhas e o ponto alto. Cheguei novamente no centro, onde eu vou repetir tudo do outro lado. Dez pontos altos, já contando com esse. Dez altos, um vazio. Sete altos. Finaliza com três vazios. Carreira número 14. Vai iniciar com o quadrinho cheio. Então, já fiz minhas três correntinhas. E vou preencher o quadrinho. Depois de preencher o quadrinho, essa é a nossa décima terceira carreira. Eu vou fazer quatro quadrinhos vazios. Sempre pulando dois de base. Depois dos quatro vazios, eu vou começar a preencher... Esse quadrinho, e trabalhando ponto alto em cima de ponto alto até aqui. Vai dar um total de treze pontos altos. Então, contando já com esse. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze pontos altos e cheguei novamente no meu ponto central, onde eu vou fazer novamente o quadrinho vazio. Então, essa é a carreira de número 14. É só repetir agora tudo que eu fiz aqui do outro lado novamente. Então, os treze pontos altos, quatro quadrinhos, treze pontos altos, quatro quadrinho vazio, e finaliza com o cheio, igual aqui. Carreira de número 15. Já iniciei minhas cinco correntinhas, porque vai ser um quadrinho vazio pra iniciar a carreira. E agora, essa carreira, a gente só vai repetir. Vai ser quatro vazios, e os mesmos treze pontos aqui, ponto em cima de ponto. A gente só vai repetir essa carreira. Então, iniciou com o vazio, e segue repetindo, onde for o quadrinho vazio, é vazio. Onde for só o ponto alto, é só o ponto alto. Carreira de número 15. Ó, só tô repetindo ponto em cima de ponto, né? Iniciou com o quadrinho vazio, quadrinho vazio em cima de quadrinho vazio, e agora eu vou repetir também os pontos altos. Ponta em cima de ponto. Ó, só tô repetindo. Ó, ó. Ó. Cheguei aqui, ó, repeti, cheguei no meu quadrinho central, onde eu também vou repetir ele. Vazio, e agora é só repetir também o outro lado, ponto em cima de ponto, quadrinho em cima de quadrinho. Então, essa carreira, ela é igual, só muda o quadrinho do início e o final, que é vazio, né? Pra seguir aquela sequência de um quadrinho cheio e um vazio. Então, é só seguir ponto alto em cima de ponto alto, quadrinho em cima de quadrinho, ó. Carreira de número 16, vamos iniciar com um quadrinho cheio, três correntinhas, vamos preencher o primeiro. E vou seguir agora com cinco quadrinhos vazios. Depois do primeiro cheio, cinco quadrinhos vazios. Carreira de número 16. Cinco quadrinhos vazios, assim, e agora sete pontos altos. Já contando com esse, então, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois dos sete quadrinhos cheios, né? Dos sete quadrinhos cheios, não, dos sete pontos altos, que dá um total de dois quadrinhos cheios, eu vou fazer um vazio. E o central, aquele quadrinho, aquela carreira central, eu vou preencher o quadrinho dele. Então, quatro pontos altos. Cheguei no central novamente, onde ele foi cheio agora, então, é só repetir. Um vazio, sete pontos altos, cinco quadrinhos vazios, e finaliza com um cheio. Só repetir agora. Essa é a carreira do número 16. Vou finalizar a minha e já volto com vocês. Finalizei, vamos iniciar a nossa carreira de número 17. Que essa carreira aqui é só pra ter uma separação das flores. Só que aqui continua, então, eu faço as minhas cinco correntinhas, vou fazer o quadrinho vazio. E vou passar até o final só o quadrinho vazio. Porque a nossa flor já tá pronta, ó. Ela já tá pronta. Então, aqui vai ter uma carreira só de quadrinho vazio, que vai representar essa primeira aqui. E a partir dela, a gente vai começar a repetir essa flor. Vai repetindo até o tamanho do tapete que vocês desejam, tá? Então, essa carreira de número 17 é só quadrinhos vazio. Até o outro lado, ó. Só quadrinhos vazios. Então, a carreira número 17 ficou assim, ó. Só quadrinhos vazio. Essa carreira aqui vai separar nossas flores. Né? Então, eu só vou aqui, ó. Fiz as três correntinhas, que vai ser o próximo quadrinho cheio. E aqui, vocês vão começar o gráfico olhando desde o início, desde baixo. Até fazer quantas flores você desejar o tamanho do tapete de você. Ó. Essa carreira aqui, só de quadrinho, é como se fosse essa aqui, a gente não faz mais. Então, já começa contando daqui novamente, ó. Cinco vazio, sete pontos altos, né? Que é dois quadrinhos cheios, um vazio, um cheio. Vai repetir tudo de novo. Quantas vezes você desejar repetir essas flores, até o tamanho do tapete que você deseja, tá? Então, eu vou adiantar o meu. E volto com vocês pra gente fazer a parte do acabamento. Tá? Então, é só olhar agora lá embaixo novamente, ó. Eu vou olhar essa segunda carreira. A primeira eu não olho, porque a primeira eu já fiz, que é aquela lá em cima toda de quadrinho. Cinco quadrinhos vazios, vou preencher dois, que dá sete pontos altos, faço ponto aqui vazio. É só ir repetindo, tá bom? Pessoal, voltando aqui com vocês. Olha, eu repeti o gráfico da flor cinco vezes. Cinco vezes, ó. Dois, três, quatro, cinco vezes. Tá vendo? Repetir que eu quero uma passadeira mais ou menos de um metro e meio. Então, cinco vezes eu repeti a flor. E finalizei igual o nosso início, que foi uma carreira só de quadrinhos, ó. Só quadrinhos vazios. Esse é o nosso início, e aqui é o final. Então, agora eu vou começar com vocês a trabalhar o nosso biquinho. Eu vou usar pra fazer o acabamento, eu vou usar a cor cru, e vou usar o azul mesmo, tá? Então, finalizei aqui. Deixa eu virar meu trabalho, tá do avesso. Vou pegar minha laçada aqui, ó. Finalizei, eu vou começar agora trabalhando pela lateral. Então, eu vou fazer daqui... Duas, três, quatro correntinhas, e vou vir aqui, ó. Vou pular esse aqui, eu tô na lateral, ó. Que é o final do trabalho, eu vou iniciar fazendo o biquinho aqui pela lateral. Então, eu venho aqui, ó. Fiz quatro correntinhas. Eu vou vir aqui, nesse quadrinho vazio, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficou assim, ó. Aqui é onde o nosso fio tava preso, né? Vai ficar com um ponto baixo, porque eu só fiz a correntinha. Quatro correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. E sigo com quatro correntinhas, novamente, no quadrinho vazio, um ponto baixo. Quatro correntinhas. No próximo vazio, um alto. Três correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Então, em cada quadrinho vazio desse aqui, ó. Um vai ficar o ponto V, que é um alto e três correntinhas, um ponto alto. Quatro correntinhas, um ponto baixo no próximo. Quatro correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas, um ponto alto no... Vai ser um quadrinho vazio, sim, com esse ponto V e o outro com um ponto baixo. Então, esse aqui eu fiz os dois pontos altos. Eu sigo com quatro correntinhas, no próximo, um ponto baixo. Quatro correntinhas, no próximo, um ponto alto. Três correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. E eu vou dar toda a volta assim. Deixa eu puxar a linha aqui. Vou dar toda a volta, essa nossa carreira vai ser toda a volta do tapete assim. Assim, quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, no próximo, um ponto alto. Três correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. E eu tô usando a mesma cor, tá? A mesma cor, vou mudar na próxima em diante. Eu vou adiantar o meu trabalho, vou fazer toda a volta do tapete dessa forma, tá, gente? Toda a volta. Quatro correntinhas, um baixo. Quatro correntinhas, um alto. Três correntinhas, um alto no mesmo lugar. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Pessoal, já dei aqui, fiz todo um lado e voltei pra vocês verem aqui que eu vou fazer a voltinha aqui, ó. Então, eu até deixei aqui, ó, onde veio o meu início. Deixei pra vocês verem aqui. Ó, fiz as quatro correntinhas e eu vou prender aqui com um ponto baixo. Tá vendo? A nossa voltinha vai ser aqui com esse ponto baixo. Então, ficou todo assim e eu vou seguir agora trabalhando da mesma forma. Então, aqui fica sendo esse. Eu vou pular um quadrinho, porque aqui a gente vai ter só quadrinhos vazios. Então, eu pulo um quadrinho e sigo trabalhando da mesma forma. Pulando um quadrinho. Aqui vai ser vazio, né? Na lateral a gente tá pulando um quadrinho cheio. Aqui vai ter que ser um vazio nas duas pontas, porque finalizou e iniciou com carreiras de quadrinhos vazios. E sigo quatro correntinhas, pulo aqui, no próximo eu vou prender com baixo. Quatro correntinhas, pulo um, no próximo um ponto alto. Então, vou dar toda a volta no trabalho assim. Eu só voltei pra mostrar pra vocês como que fica aqui na hora da gente fazer a volta, tá? Fica quatro correntinhas, um ponto baixo aqui, ó. Bem na pontinha, quatro correntinhas, pulo um quadrinho e segue trabalhando. Pessoal, finalizei aqui, já dei toda a volta, olha só. Finalizei aqui, ó, com quatro correntinhas. Lembra que a gente iniciou aqui com quatro correntinhas, eu falei que aqui seria o nosso início. Então, quatro correntinhas e aqui eu faço ponto baixo. E vou fazer um baixíssimo, porque eu vou arrematar meu fio, tá? Eu vou mudar de cor. Então, ficou assim, ó, toda a volta. Olha aqui também, tá vendo? Toda a volta, ó. Ó, agora eu vou cortar o fio. Vou puxar aqui, eu gosto de fazer meus arremates todos no final, mas eu vou puxar o fio aqui pra trás, pra ele não me atrapalhar. Dá um nozinho. Ó, deixa aqui, depois eu amarro bem aqui. Eu vou passar agora pra cor cru. Então, eu vou dar minha laçada. assim, eu posso pegar aqui qualquer um desse aqui, ó. Posso iniciar aqui, vou iniciar nesse aqui, ó. Eu vou prender meu fio aqui dentro. Vou subir mais duas correntinhas. E vou fazer, preencher aqui, ó, no ponto V, tá vendo? Ó, só vou trabalhar dentro desse aqui. Vou preenchendo com ponto alto. Então, eu já conto, ó, nossa correntinha inicial conta como um ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. Sete pontos altos. Assim. Sete pontos altos, vou fazer três correntinhas. Eu vou vir aqui em cima do ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo. Ó, o meu aqui vai dar um pouquinho de trabalho, porque eu dei um nozinho aqui, né, quando eu finalizei. aqui, mas fica assim, ó. Quem achar que tá repuxando, pode aumentar, tá, gente? Se essa quantidade de correntinha, continuar com quatro correntinhas. Prendeu, fez as três correntinhas, segue novamente dentro do próximo ponto V, sete pontos altos. Um, dois, três correntinhas, vem em cima do ponto baixo e eu faço um baixo. Eu vou dar toda a volta agora assim, ó, tá vendo? E sigo, três correntinhas, quem tiver com um ponto muito apertado, faz quatro correntinhas. E sigo fazendo meus sete pontos altos. Quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Ó, e é só dar a volta agora toda no trabalho. Pessoal, já dei toda a volta aqui no tapete, olha só. Toda a volta, cheguei aqui. Já fiz as minhas três correntinhas, olha só, prendi aqui. E vou vir aqui e vou finalizar a carreira. Fiz um ponto baixíssimo aqui em cima. Vou arrematar meu fio, que eu vou mudar de cor novamente. Então, deixei eu amarrar bem aqui. Vou pegar uma agulha mais fina, só pra mim puxar o fio aqui. E agora eu vou fazer a última carreira com o azul novamente. Deixar bem preso. Depois eu arremato tudo, gente, eu vou prendendo direitinho, tá? Então, vamos lá. Com o azul, eu vou dar minha laçada novamente. E vou vir aqui, ó, em cima daqui do nosso primeiro ponto aqui, onde eu finalizei, no lequinho, tá? No lequinho, nos sete pontos altos. Eu vou prender meu fio, vou fazer mais cinco correntinhas. Então, essa aqui já conta com uma correntinha. Aí, duas, três, quatro, cinco. Fazer mais uma, vai ficar um total de seis. Eu prendi com baixo e fiz mais cinco correntinhas. Mas, contando com essa aqui, dá seis correntinhas, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, no terceiro, contando, voltando a um, dois, três, na quarta correntinha. Eu vou prender com ponto baixíssimo, fazendo um picô, assim. E vou seguir trabalhando ponto em cima de ponto, ponto alto. Três correntinhas. Quem quiser, ó, eu posso levantar aqui essas duas alcinhas do ponto, fazer o picô. Ou tem gente também que faz diferente, né? Volta, faz as três correntinhas e faz o picô diferente, prendendo aqui por baixo. Também fica legal também, assim, ó. Só que fica um pouquinho maior, tá? Então, cada um pode fazer da maneira que quiser. Então, aqui a gente vai trabalhar um ponto alto, três correntinhas, volta aqui, ó. Faz o picô e segue um ponto alto. Deixa eu puxar aqui. Três correntinhas, volta aqui e faz um picô. Escapando, tem que fazer mais devagar, né? Aí, acaba escapando, ó. E vou seguindo. Depois, o picô, um ponto alto. Três correntinhas, fecha o picô. Finalizo com um ponto alto. Finalizo com um ponto alto, ó. Ficou assim. Agora... Agora... Agora, eu vou trabalhar um ponto duplo. Eu faço uma correntinha, tá? E vou fazer enrolando duas vezes. Vou vir aqui nesse ponto aqui, ó. Esse aqui da carreira azul, tá? Não é do branco. E eu vou fazer um ponto alto duplo. Fecho uma, duas, três vezes. Assim. Posso fazer mais uma correntinha. Prender ponto baixo em cima de ponto baixo. Uma correntinha novamente. E vou fazer o ponto duplo novamente. Duas vezes. Vem aqui nesse ponto aqui, ó. Do azul. E vou puxar o meu ponto duplo. Um, dois, fecho três vezes. Uma correntinha. E vou iniciar novamente aqueles sete pontos com picô, ó. Fiz um ponto alto, três correntinhas, eu faço picô. Um ponto alto, três correntinhas, faço picô. Vou fazer assim os sete pontos. Três correntinhas, volto aqui, ó. Pego as duas alcinhas, faço picô e sigo com o ponto alto. Ó. Fiz novamente os sete pontos, eu não conto esse duplo, tá? Sete pontos, todos com picô, eu vou fazer novamente o ponto duplo. Voltei pra fazer mais uma vez. Fiz uma correntinha, enrolo duas vezes, eu venho aqui, ó. Viro meio de lado, que eu gosto de virar assim, ó. Eu vou fechando um, dois, três vezes. Uma correntinha, prendo aqui no ponto baixo, ó. Uma correntinha, novamente, enrolo duas vezes, vou fazer o duplo outra vez. Fechou, uma correntinha, inicia novamente o lequinho de ponto alto com picô. Então, vai trabalhar toda essa volta assim. O lequinho, ele vai ficar com ponto duplo aqui no início e depois aqui no final, sempre pegando na carreira anterior. Ó. E assim, eu vou dar toda a volta no tapete. Pessoal, já dei toda a volta e voltei aqui só pra finalizar com vocês, ó. Porque pra fechar a carreira aqui, como que a gente iniciou aqui já pelo ponto alto, tem que fazer o ponto duplo aqui também. Então, eu prendi já aqui, ó, com ponto baixo, fiz uma correntinha e vou fazer meu ponto duplo aqui, ó. Pra finalizar também a carreira tem que ter, senão o nosso leque vai ficar com ponto duplo de um lado e do outro não. Então, eu fiz o ponto duplo e agora sim eu finalizo, venho aqui em cima na terceira correntinha e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Agora sim, eu finalizei. Assim, o nosso canto e o outro canto aqui, onde eu agora só vou sair arrematando o fio pra amarrar. É, pra fazer o tapete menor é só diminuir as vezes que repete a flor, né? Eu acho que pra fazer um jogo, duas flores já é o suficiente. Se você repetir duas flores dessa aqui, já dá um tapetinho pra fazer legal. Aqui a passadeira ficou com cinco, então, pra o tapetinho, dois já é o suficiente. Mas aí vai depender do tamanho do tapete que vocês quiserem, né? Pode fazer duas, três, aí vai de vocês, tá bom? Então, agora eu só vou arrematar meus fios, tá finalizado, espero que tenham gostado. E até a próxima, gente, se Deus quiser.